Sabonetagem, isso é sabonetagem, assim disse a Mariana Rios pessoal, ao Ricardo Villardo se negar se votar em alguém na casa, conhecido por levar uma bronca da apresentadora Mariana Rios por não querer participar de uma votação. O Ricardo Villardo se mostrou abalado nos últimos dias por conta da escolha de quem indicaria na zona de risco. Recentemente o ator ainda revelou que integrar a Berlinda ao invés de indicar alguém da casa para livrar seus aliados e também não criar desamizades dentro do reality show. Murilo Dias então concordou com o aliado. A declaração de Mariana Rios acabou tendo diversas críticas e comparações com participantes de outro reality show que foram considerado plantas no jogo. O inimigo do entretenimento, que horror essa participação desse cara. O senhor opinou uma pessoa no Twitter, Thiago Abravanel, em A Grande Conquista. Que elenco fraquíssimo meu povo. Assim comentou outra pessoa. Esse cara só faz eu lembrar de Aline Mineiro em A Fazenda 13. A mulher passou a temporada toda interpretando um personagem e sabonetando. Assim sugeriu mais um. Esse grupinho é o mais fraco em questão de torcida. Se cair com qualquer pessoa, eles seriam mais fáceis sair. Assim afirmou outro usuário sobre o grupo pessoal. De Murilo, Gil, Garcia e Vitória Macan. Vale ressaltar que a Mariana Rios chegou até mesmo, pessoal, a criticar o Ricardo aí, né? Já que ele não queria, se recusou. Quando chegou a vez dele votar aí na casa, ele se recusou a votar em alguém da casa. Disse que não queria participar da votação. E que seria melhor ele ser eliminado do reality show ou até mesmo desistir. A Mariana Rios disse que era regra do programa e que ele tinha que participar do jogo sim. Que a votação são pra todos da casa participar. E pessoal, Ricardo dando um trabalho aí, pessoal. Mas que sabonetagem da desgrama é essa aí, pessoal? Pelo amor de Deus, o cara entra pro reality show e não quer votar em ninguém? Me sanou uma dúvida aqui. Agora, pra que entrou no reality show? Porque se entrou no reality show pra fazer amizade, ficaria fora do reality show, né, pessoal? Porque o reality show, ele, pelo que eu entendi, ele não quis votar em alguém pra não causar aí desavença, depois brigas, né? Ah, porque você votou em mim. Totalmente aí desnecessário isso da parte do Ricardo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.